Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os aumentos, os percentuais reais que podem se abater depois da implantação da DigitalTex. No vídeo de ontem a gente já falou sobre os estados quererem cobrar o ICMS e nesse aqui a gente vai trazer uma bomba maior ainda, ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, diariamente eu fico pesquisando matérias a esse respeito e daí eu achei uma entrevista de uma advogada tributarista e ela estava explicando uma parte do que eu falei no vídeo de ontem E aí ela disse o seguinte, que hoje, na atualidade, os estados que não cobram o ICMS, e daí eu vou falar as palavras dela, o ICMS da importação também incide nesses casos. Muitos estados hoje não cobram porque dá muito trabalho, porque não tem fiscais suficiente. Estimo que a carga tributária em São Paulo pode ficar em torno de 90% e em Minas Gerais até 113%. Isso são os percentuais de aumento. Então você que compra, por exemplo, um item de 100, ele pode subir 90%, pode chegar perto de 190%. Em alguns estados, em alguns estados pode subir 113%. Então um item de 100% pode chegar a 213%. Você não entendeu errado, não. Então, isso são estimativas de advogado tributarista. Então assim, a coisa é até pior do que você pensou que era. Nesse vídeo aqui a gente vai debater um pouco e eu vou explicar pra você o que está acontecendo. Primeiro, peço pra você, gentileza, se inscreve aí, ativa o sininho, tenho certeza que esse canal é um dos poucos canais que sempre vai trazer as informações atualizadas da importação. Se agora ficar ruim, quando tiver uma notícia boa, a gente vai trazer pra você também em primeira mão. Então já se inscreve aí, ative o sininho, já deixa aquele like pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Assim a gente consegue... Cada like que você deixa, você consegue ajudar uma pessoa nova. Eu fazendo conteúdo e o seu like faz chegar a pessoas novas. Bom, vamos lá. O que que acontece? Você já sabe que o imposto é 60%, beleza? Essa parte está finalizada. Tem gente ainda que acredita que não, mas no final desse vídeo aqui eu vou te falar um detalhezinho e daí você vai poder tirar suas conclusões se você ainda é daqueles que acreditam em Papai Noel. Então, 100 reais já virou 160. Agora os estados que já cobram ICMS, eles entraram em contato com as plataformas pra que a plataforma coloque direto no código pra que o estado não tenha custo algum, nem a unidade federal, e aí quem paga por isso são os estados, e nem os estados. Então, dessa maneira, quando sair de lá, da Shopee, da Shine, da AliExpress, já sai calculado. Ah, você é de São Paulo? Ah, você é de Minas Gerais? Ah, você é do Rio Grande do Sul? São estados que tem ICMS? São. Ah, então é isso aqui. E aí, em contrapartida, os estados que hoje não fazem esse tipo de cobrança, falei isso no vídeo de ontem, mas fica tranquilo que você vai ver a novidade já, aguarda aí. Eles vão ver o dinheiro jorrando nos cofres desses outros estados e sem ter que gastar nada. Sem ter que gastar nem um centavo, sem ter que fazer nada, simplesmente com a mãozinha pra cima e o dinheiro caindo. E aí esses estados que antes te davam a isenção, eles vão olhar e vão falar assim, pô, mas peraí, isso aí é uma fonte de renda. E aí você já sabe, político mais dinheiro, eles se atraem. Muito provavelmente a grande maioria desses estados vão retirar a isenção. Isso é uma decisão de cada estado, mas é bem provável que todos os estados da federação tirem a isenção do ICMS na importação. E se isso acontecer, os índices de aumento de preços que você deve aguardar são de aproximadamente 90% até 113%. A gente fez alguns cálculos, eu vou colocar na tela aí. Se você fizer uma compra de R$20,00, e aí fica bem fácil. Eu vou colocar aí na tela, a calculadora aí pra você ver. Se você fizer uma compra de R$20,00 e tiver um imposto de 60%, essa compra vai passar a custar R$32,00 com os 60%. Até aí ficou fácil de entender, beleza? Incidindo, você pega os R$32,00 depois, de novo a calculadora na tela. Incidindo 18%, você pegou um estado lá que tem 18% de CMS, beleza? 18% de CMS, o preço daquele item que antes custava R$20,00, agora foi pra R$37,76. E aí a gente vai fazer uma conta fácil. A gente vai chegar nos 20% aqui e vai colocar 88%, 20% mais 88% pra ver se realmente bate esse índice. E aí vai obter aqui 37,6%. Ou seja, o aumento do preço dos R$20,00 iniciais lá, ele é superior a 88%. Você não entendeu errado, não. Aquele preço que você tinha de R$20,00, ele não subiu. São aumentos somados e dá um índice maior do que 88%. Nesse caso que se usou o índice de 18%. Em casos onde o índice é maior, a gente pode chegar no total de 113% de aumento no preço do item. Quando chegar aqui no Brasil. Então tem muita gente que tá achando assim, ah não, mas não vai fazer diferença. Bom, aí fica aqui a máxima pra você. Se todos os estados começarem a cobrar, a gente vai ter aumentos da ordem ali. 88%, 90%. Pouco mais de 88%. A gente vai ter aumentos da ordem de 90% até 113%. A especialista tributária tava falando sobre isso. Eu vou deixar um link de um vídeo onde eles comentaram esse assunto. No vídeo eles comentaram amplamente desde quando sai lá. Por que os estados devem começar a cobrar a partir de agora. Qual é o índice que deve acontecer. E comentaram também aquela pegadinha que a Janja, a primeira dama lá. A primeira dama, nove dedos lá. Quando ela comentou que quem vai pagar são as empresas. E aí ela comentou sobre aquilo que ela... Segundo ela, a tributarista, ela disse assim, ah, grande parte do público realmente acreditou naquela máxima de que quem vai pagar o imposto é a empresa. E aí ela dá a opinião lá, que é a opinião que a gente vem explorando aqui no canal. Que assim, não existe isso de empresa pagar imposto. Aí ela até fez um exemplo bem interessante. Quando você vai comprar o carro, você vai comprar um carro zero, por exemplo. Quem compra carro, por exemplo, deve saber disso. Se você chegar lá e... Quanto custa o carro? Ah, o carro custa 129 mil. Você chega lá e compra o carro. Você não está pagando imposto. Você só está comprando o carro. Só que 57% daquele carro é imposto. Mas você não sabe o que você pagou. Mas foi recolhido X% de imposto naquele carro. É a mesma coisa que você achar que na sua importação não vai ser recolhido imposto. Tem gente que acredita em tudo. Papai Noel, Duende. Tem gente que acredita até que eu sou o Homem-Aranha. Fazer o quê? Esse povo acredita em cada coisa, viu? Tudo errado. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Amanhã tem mais. Tem o link na descrição. Confere aí. Assiste o vídeo todo e comenta aí o que você achou disso. Deixa o like aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo. Tchau. 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 Tchau.